Prazer, um giro de informações pra você de casa que acompanha o nosso revista Lucas Padula, meu irmão. Bom dia pra você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Um ótimo dia pra você, Eldar, e pra quem nos acompanha aqui no revista, tudo bem? Excelente terça. Excelente terça-feira pra você. Repercutiu, hein, o vídeo de você pulando a fogueira ontem, você viu? Virei meme. Virou meme, virou meme. Eu tô pensando aqui se eu vou mostrar aquele meme do Brasil 40 graus de sábado, de duas semanas atrás. Não, pode mostrar. Você mostrando, meu advogado entra em contato com você. Tá bom. Vamos deixar pra depois. Vamos ver se daqui pro final do programa eu mostro aqui. Agora, Padula, qual a primeira informação você vai trazer pra gente hoje? A gente vai trazer, Eldar, uma imagem diretamente da Baixada Santista. Novamente, a gente tem que falar que a Baixada Santista está sendo mídia aqui. Estamos mostrando imagens, né, de mais uma ocorrência da Baixada Santista pra gente mostrar o tamanho da violência que está acontecendo. As imagens que a gente assiste, Eldar, é o momento, então, em que uma quadrilha invade uma empresa de ônibus da cidade de São Vicente, desculpa, em Mongaguá, aqui na Baixada Santista. Uma quadrilha, então, de três bandidos chegam em um carro prata, invade, então, essa empresa, a garagem da empresa Ação, e lá dentro, Eldar, eles sequestram e fazem funcionários reféns dentro dessa empresa. Eles, então, ao anunciar o assalto, olha lá, percebe no momento que eles param um carro prata, ali, branco, que está dentro dessa empresa. Na sequência, eles rendem um funcionário e levam ele até o fundo da loja, da empresa, para ter acesso ao cofre que está lá dentro. O funcionário, então, é obrigado a abrir o cofre e pega cerca de 3.050 reais, 3.000, pouco mais de 3.000 reais pra esses bandidos. Na sequência, depois de eles terem rendido esses funcionários, ele rende, né, na verdade, ele sequestra esse outro funcionário e sai, então, em fuga até o bairro seguinte. A polícia foi acionada através dos outros funcionários que ficaram dentro da empresa e teve, então, esses funcionários passaram a característica desse carro branco, desse logo que a gente viu. A polícia conseguiu, então, localizar esse veículo em uma rodovia próxima da empresa. E aí, então, ao perceber as características, os policiais deram ordem de parada, porém, eles não cumpriram com essa ordem e começaram, então, uma longa perseguição, Helder. Depois de um tempo, os dois bandidos, dois dos quatro bandidos que estavam aí, acabam fugindo da polícia, né, entrando numa área de mata, e aí, dois acabam sendo presos e os outros dois acabam saindo, né, nesse momento estão sendo procurados. Com eles, então, foram encontrados, além do funcionário refém, a quantia de 3 mil reais e também armas que foram utilizadas nesta ação. A polícia, nesse momento, com base nessas imagens, tenta fazer a localização dos outros dois bandidos que ainda estão desaparecidos. Sobre o caso do funcionário sequestrado, ele passa bem e o valor foi devolvido ao mesmo para ser entregue novamente à administração da empresa, Helder. Momento de muita tensão que aconteceu na tarde de ontem, no comecinho da manhãzinha de ontem, 7h45 da manhã, em Mongaguá, aqui na Baixada Santista, Helder. Que situação, hein, Padula? Meu Deus, Júcio, imagine você trabalhar em uma empresa e ter que passar por toda essa ação criminosa que foi registrada por essa escrever de segurança. Você sabe, Padula, nos anos 90, nós tivemos uma febre aí por conta de vários sequestros que estavam acontecendo reiteradamente. Não era só em São Paulo, não, era em todo o Brasil. E nós, através de um trabalho de ostensibilidade da polícia, de inteligência, esses crimes começaram a diminuírem em índices. Em relação à tecnologia, isso também vem facilitando essa diminuição. A câmera de segurança, ela com certeza ajuda hoje a polícia na identificação dos criminosos, na identificação do paradeiro do veículo que é levado, enfim. Mas não deixa de acontecer. Não acontece, talvez, como antes, mas não deixa de acontecer. Prova disso é um caso que nós tivemos aqui em Teresina, no Piauí, recentemente, semana passada, onde irmãos, segundo a polícia, foram presos justamente porque estavam com um cativeiro pronto, né? O rei do tênis e o irmão dele. O irmão dele é acusado de liderar, de ser um dos líderes de uma facção criminosa aqui em Teresina, e o irmão teria montado um cativeiro só no ponto de sequestrar uma pessoa para levar, para fazer uma extorsão. Vamos acompanhar a investigação desse caso e sobre este aí também, de São Paulo. Padula, obrigado pelas informações, meu amigo, gostei da sua roupa hoje aí, todo no azul, combinando com a nossa canopla. É, é um frio, Helder. 22 graus em São Paulo, está garovendo nesse momento. Ontem, 29 e hoje, 22. Haja imunidade. Haja imunidade, tome muita vitamina C, viu? É, e chá de gengibre também, para manter a voz, né? É.